É sexta-feira, 18 de fevereiro. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera com instabilidade. Apesar de ter registrado alta durante a maior parte da manhã, o índice começou a marcar perdas próximo ao meio-dia. As bolsas de Nova Iorque traçam um movimento semelhante em dia de vencimento de opções por lá e aqui na Bolsa Brasileira. A incerteza quanto à situação no leste europeu também acrescenta volatilidade, principalmente porque a próxima segunda-feira é de feriado nos Estados Unidos. Dessa forma, investidores ficam mais receosos quanto a deixar posições em aberto. Apesar da preocupação quanto a uma potencial guerra da Rússia com a Ucrânia, a cotação do petróleo tem novo dia de perdas e caminha para a primeira queda semanal em nove semanas. Os contratos futuros da commodity aceleram perdas diante do possível acordo nuclear entre os Estados Unidos e o Irã, que levariam o país a ampliar a oferta de petróleo ao mercado mundial. As petrolíferas brasileiras acompanham a desvalorização da matéria-prima, pressionando negativamente o Ibovespa. Mas é a rumo logística que leva o título de maior baixa do índice na sessão. Os papéis da companhia repercutem o balanço corporativo do quarto trimestre, com prejuízo líquido de 384 milhões de reais. O resultado reverte o lucro líquido de 3 milhões de reais do ano anterior. De acordo com a Rumo, a quebra da safra de milho no Brasil impactou o resultado. Por outro lado, as mineradoras e siderúrgicas se recuperam parcialmente do tombo de ontem. As cotações acompanham a valorização de 0,6% do minério de ferro na bolsa chinesa de Qingdao, que despencou mais de 6% na sessão anterior. Os mercados ficam de olho nas investigações do governo chinês sobre possíveis manipulações de preços e especulação sobre a matéria-prima nos portos. Já a Cielo dispara acima de 10%, liderando as altas do Ibovespa, após anunciar a venda da subsidiária Merchant NeSolutions nos Estados Unidos. O valor total do contrato é de 290 milhões de dólares. Apesar de ser menor que os 670 milhões pagos pela Cielo na compra da companhia em 2012, a notícia da venda foi bem recebida pelo mercado, uma vez que a Merchant gerou menos de 2 milhões de dólares em lucro líquido no ano passado, após anos de grandes perdas. A Taesa também é destaque positivo no índice, na esteira do balanço trimestral. A empresa reportou lucro líquido consolidado de 423 milhões no quarto trimestre, mais de 43% abaixo do lucro no mesmo período em 2020. A Taesa lucrou 2,2 bilhões de reais em 2021. Fora do Ibovespa, a Energiza se valoriza após fechar acordo para a compra de 100% da Gemini Energy. A empresa adquirida é detentora de participação majoritária em duas concessionárias operacionais de transmissão na região norte do Brasil e de 100% em uma concessionária no sudeste. Para assistir ao Minuto BR e a News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BR-A no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Ah, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Caso queira receber todas as notícias em tempo real, é só participar dos nossos canais no Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e bom fim de semana!